Oh, mas não dá um ensino africado Vem, a minha casa não é rica mais E eu, que seu abraço, sem graça, não vê E a sua vida não tem graça, sem a minha Vem, a sua saudade não me deixa sem friar E vem chorando sempre o que vai ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Oh, paixão! Olha o repertório novo do Raquel Oh, o que eu queria agora era de seu abraço E para o meu povo me prender a lança E toda a saudade não me vai ter sozinha E o meu povo me prender a lança E o meu povo me prender a lança E eu, que seu abraço, sem graça, não vê E a sua vida não tem graça, sem a minha Vem, essa saudade não me deixa viver mais E vem chorando sempre o que vai ruim demais Não vou deixar você morando aí sozinha Vem, a minha casa não é rica mais E eu, que seu abraço, sem graça, não vê E a sua vida não tem graça, sem a minha Vem, essa saudade não me deixa viver mais E a sua vida não tem graça, sem a minha